Neste último dia 8 de outubro de 2023, aconteceu a primeira Copa Kids de Jiu-Jitsu em São João no Ibomuceno. Foi no Centro Cultural Gabriel Procopi Loures. 34 atletas da região participaram. Contamos com a presença de atletas de São João no Ibomuceno, Rio Novo, Rio Pomba, Mar de Espanha, Juiz de Fora e Dona Eusébia. O evento foi organizado pelo Marcelo Ciscoto, ele que é um atleta do Jiu-Jitsu e junto com a Prefeitura Municipal, Departamento de Esporte. Marcelo traz medalhas do Pan-Americano, Campeonato Carioca, Paulista, Mineiro, Brasileiro e Mundial. Organizado e com sucesso, aconteceu a primeira Copa Kids de Jiu-Jitsu em São João no Ibomuceno. Bom, fica aí a dica, deixa o seu ok, se gostou compartilhe e se inscreva aqui no canal. Até breve!